Gostaria de entrar também em outro assunto que são as reuniões da Câmara Municipal com algumas das empresas concessionárias aqui de Itapetininga ou que tem as outorgas aqui da cidade. Eu sei que a Câmara tem se reunido muito com algumas empresas aqui da nossa cidade, Sabesp, CPFL, Administração do Hospital Leorce Bernardes, empresa de ônibus aqui da cidade Nossa Senhora Aparecida. Como que você tem visto essas reuniões, Codorno? É necessário sempre cobrar, principalmente dessas empresas que fazem um trabalho para toda a população da cidade? Guto, é necessário sim cobrar, cara. Eu acho que um dos vereadores que realmente fez o seu papel como vereador cobrando a Sabesp, principalmente, foi o Edson Brum. Ele fez vários requerimentos e ofícios com a matéria exata cobrando a responsabilidade da Sabesp. Sabesp. Não adianta nada fazer reunião, vai lá, aquela troca de figurinha, todo mundo sai dando risada, se beijando. Ai, a Sabesp, parabéns, Sabesp. Entendeu? Eu nem participo mais disso aí, cara. Eu participei no primeiro mandato e eu vi que não resolveu nada. A Sabesp continua abrindo cratera nas ruas recém-asfaltadas e largando a cratera aberta por semana aberta. Aí tem que ligar lá no tal do call center ou ligar na prefeitura ou ligar para eles tomarem a incumbência de ir lá e fechar. Sendo que no contrato está escrito que imediatamente após aberto o buraco e consertado o encanamento, tem que se deixar o asfalto ir exatamente como estava. E não com aquele serviço porco que eles fazem através de terceirizada. E quando vai lá o vereador ou a prefeitura cobrar, ou até mesmo um meio de comunicação, eles respondem, nossa, mas é a terceirizada. A terceirizada, se você terceirizar o serviço, você não exime a responsabilidade de quem está com a outorga do contrato. Não exímica. E eu acho que assim, existe sim a possibilidade de um rompimento unilateral quando, no caso assim da empresa de ônibus, que não consegue cumprir com as suas obrigações. Tanto é que a Rosa puxou o carro e a Nossa Senhora da Aparecida, que não é a detentora da concessão, que não foi a que venceu a concessão, viu, o processo, está em caráter emergencial. Ela continua, porque não tem. Eles têm que abrir outro processo, fazer audiência pública. Agora, o povo que está pagando caro pela ineficiência e irresponsabilidade dos políticos que estão aí. Entendeu? E eu acho que o mais culpado disso aí é a prefeita. Porque a prefeita não tem punho para ir lá e pontuar ou romper unilateralmente com a empresa e fazer um novo processo de licitação. A gente está vendo um grande problema que a gente tem aí no centro da cidade, com falta de vaga de estacionamento e com a perturbação dos moradores de rua, que ficam alcoolizados e perturbando as pessoas quando vão estacionar seus carros, pela ausência da Zona Azul. Fizeram o processo e até hoje você não tem nem notícia de que vai ter Zona Azul ou se não vai ter. Quer dizer, o centro da cidade está um caos, não tem lugar para estacionar, não tem Zona Azul e as pessoas são incomodadas diariamente pelas pessoas que... Olha, eu vou falar para você, eu não posso ser injusto que tem um ou outro que até um coletinho veste e não estão usando bebida. Eles estão tentando trabalhar. Então, eu acho assim, Guto, olha, não que eu seja contra o projeto da Casa Raiz. Entendeu? Outro dia eu vi um promotor falando aí da Casa Raiz e coisa e tal, né? Até eu acho que meio para me afrontar na minha posição, mas ele não mora aqui. Ele não vive ali naquela rua. Ele não sabe o que está acontecendo, realmente. Ele não vive o nosso cotidiano em Itapetiningã. Então, eu vejo assim, Guto, essas pessoas que estão lá poderiam sim receber esse tratamento. Agora, a prefeita disse que conseguiu aí um projeto, né? Para recuperação de álcool e drogas, sabe? Eu acho que, cara, é valoroso isso aí. Que realmente venha a surtir frutos. Que essas pessoas sejam recuperadas e elas poderiam estar recuperando sua dignidade, sendo registrada em uma empresa de zona azul e realmente estar trabalhando com carteira assinada, podendo alugar uma casa ou um cômodo para viver com dignidade. Entendeu, cara? Então, eu vejo assim, cara. Eu não sou contra nenhum projeto. Eu sou contra o jeito que está. Não deu certo e não está dando certo. Está causando um transtorno. Roubaram toda a fiação lá do... Da Casa Kennedy. Um absurdo, cara. Que isso, cara? Então, até quando os moradores ali do centro da cidade vão ter que passar por isso? Então, veja assim, já está mais do que na hora de se fazer um projeto realmente que venha a ter efeito. Que essas pessoas sejam recuperadas. Que quem tem que ser assistido, seja assistido. Como essas senhoras que eu citei para você. Uma senhorinha que fica de óculos escuros lá na Aparecida, dorme na Aparecida. Outra senhora que fica lá no... Essas precisam ser assistidas. Agora, essa rapaziada jovem que está bebendo, enchendo a cara na rua e indo lá encher o saco na Casa Raiz. Ou então perambulando por aí, dormindo em marquise de loja, urinando em marquise de loja na Vertilho. Esses aí não, cara. Esses aí não podem ficar nessa mordomia. Viu? Eles têm que se recuperar e ir trabalhar, velho. Viu? Recuperar a dignidade. Eu não sou contra eles. Eu não quero crucificar ninguém. Eu quero que eles tenham oportunidade. Entendeu? E não sendo criados daquele jeito ali. Vamos lá ficar bebendo o dia inteiro. Depois vocês vêm dormir à noite aqui, tomar banho e assistir Netflix. Entendeu, cara? Então eu sou contra isso aí, cara. Isso aí é errado. É jogar dinheiro público fora. Entendeu? Então eu vou lutar, continuar lutando.